E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu estou empolgadíssimo para contar algumas coisas para vocês. A começar pelo possível fim do foro de São Paulo ou pelo menos o seu rebaixamento nesse tabuleiro geopolítico internacional dentro da própria esquerda para quem sabe 2ª, 3ª, 4ª divisão e isso está vindo por mãos inesperadas, ou talvez não. Também quero comentar com vocês sobre uma notícia que envolve a nomeação da Janja com cargo de destaque relacionado à COP30. Essa é a manchete e com certeza muita gente vai ficar presa nela e a gritaria. Só que o conteúdo e as informações presentes, das movimentações do governo, os outros cotados, quem está fazendo lobby. Temos que falar sobre isso, inclusive a gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso depois do foro de São Paulo e mais algumas coisas envolvendo Lula, Boulos e a esquerda. Aí depois, a coisa também segue muito interessante. Ontem a turma do Twitter entregou os documentos para voltar e já pediram para voltar. E aí tem umas coisinhas que eu quero mostrar para vocês, algumas ponderações que algumas pessoas fizeram nas redes sociais que eu acho que são relevantes e também já colocaram o Mark Zuckerberg no meio da confusão. Eu acho que fala muito sobre a direita, muito mais do que qualquer coisa que está rolando. E eu também quero puxar uma notícia que envolve uma injustiça que o judiciário cometeu e o próprio judiciário concorda que foi uma injustiça, mudaram aí o seu entendimento, que vai puxar um fio para outras discussões. Mas eu não quero adiantar. E nesse segundo tópico tem uma nota que saiu, que é uma pesquisa. Eles fizeram uma baita análise com números agora para aprovar uma tese que eu acho que eu já vi essa tese em algum lugar. Mas a gente vai chegar lá. Então, vamos começar. Só tem dois temas, mas tem muita coisa para a gente comentar. Podia estar chamado ao seu vídeo hoje. E vejam só. Está eu passando lá na CNN, sempre visito lá a corra do Caio Junqueira, ver o que ele está falando. E aí a manchete que pega. Governo cogita indicar Janja para a cúpula da COP de Belém. Obviamente, tudo indica que isso daqui vai ser notícia ao longo do dia de hoje. Ah, um absurdo, você quer a Janja, o cargo de destaque. Antes fosse só isso. Antes fosse só isso. Talvez seja até melhor que seja a Janja. Talvez melhor que seja a Janja. Lula cogita indicar Janja para um dos principais cargos da organização da COP. Beleza. Trata-se do chamado. Já vou ler a tradução. Alto nível da ONU sobre mudanças climáticas. Qual a expertise da Janja nesse tema? Eu desconheço. Mas talvez seja melhor ela do que os espertinhos. As COPs ao redor do mundo têm quatro cargos-chave. O presidente, o CEO e dois high-level champions. Que seria esse cargo aí que a Janja iria ocupar. O nome natural sempre é mencionado. É o da ex-ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira. A gente falou dela bem recentemente, incluído no vídeo de ontem. Considerada no setor público e privado, a grande negociadora climática brasileira. Eu gostei da parte, né? Setor privado. Quem é esse setor privado, né? Que gosta dela? Enfim. Ela teve papel essencial, por exemplo, no Acordo de Paris de 2015. Seu nome chegou a ser cotado para ser autoridade climática logo após a vitória do Lula. Nesse contexto que a gente falou sobre ela, e eu tinha dito pra vocês, né? Que hoje ela é co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU. Se é a possibilidade de ser escolhida, a diplomacia brasileira e o setor privado... Assim, por que não pode ser escolhida? Que eu não li, né? Pulei. O nome dela foi bloqueado pela Marina e pelo Celso Amorim. Por que não se bicam? É puro ego. Não é que eles pensam diferente. É pura batalha de egos. Mas, enfim, sem poder escolher a Isabela Teixeira, a diplomacia brasileira e, olha agora, o setor privado. Quem é esse setor privado? Defendem que o presidente da COP30 seja André Corrêa do Lago. Um nome que eu não entendo, porque eles escondem o sobrenome mais importante dele, que é André Aranha Corrêa do Lago. Inclusive, motivo de dossiê em janeiro desse ano. Dossiê é histórico. Secretário do Clima, Energia, Meio Ambiente, do Ministério das Relações Exteriores e um dos mais experientes negociadores climáticos brasileiros. Já a Marina Silva defende que a escolhida seja Anatone. Itamaraty mais setor privado querem o Aranha. Marina Silva quer Anatone, que é secretária de Mudança do Clima da Pasta, Anatone. É membro do Fórum Econômico Mundial. Amiga aí da Turma Transparência Internacional, da Turma do Deltan Dallagnol. Enfim, já foi diretora da Fundação Ford e de outros ONGs internacionais. O nome da Anatone também tem apoio das principais ONGs ambientalistas do país e do exterior. Nesta semana, Ana teria relatado a interlocutores em Nova Iorque que Lula nomeará mulheres para o comando da Copa em Belém. Interlocutores, né? Foi lá passar as ordens por Soros. Só pode. Um desenho possível, Etre, André Aranha Corrêa do Lago como presidente e Anatone como CEO. Ambos têm ótimos relacionamentos. Até que já tem muita coisa engraçada, só confirma aí os nomes de peso, quem que manda mesmo na agenda internacional do governo Lula. E aí a coisa foi seguindo. E chegou um nome que, para muitos, pode ser um nome qualquer, sem peso, não para mim. Os escolhidos acabam exercendo no ano que antecede a Copa diversas funções, como a de circular pelo mundo, apresentando a proposta brasileira, colhendo as agendas dos países sobre os temas que serão debatidos na Copa. Ou seja, cara, qual é a agenda que você quer implementar lá no Brasil? Eu vou ser o porta-voz da França contra o Brasil. É basicamente isso. Na disputa pelas indicações, até mesmo o BNDES do Mercadante entrou na disputa. Como foi isso? Veja. Tem uma diretora do BNDES, a Luciana Costa. Enfim, né? Sob a articulação dela, um grupo ligado ao BNDES, pede que Patricia Ellen, ex-secretária de desenvolvimento econômico do Dória, em São Paulo, seja nomeada como uma das quatro high-level champions. Veja só, né? O BNDES, a gente chegou a comentar isso também. Não sei se foi dentro de um dossiê, mas está em um dos atos. Olhando a agenda oficial do BNDES, que foi agora no final do ano, ou foi no início desse ano. E aí constava várias visitas de pessoas ligadas a ONGs. ONGs, inclusive, que tem relação com os bancos de famílias super tradicionais e super poderosas do Brasil. Inclusive, a própria turma do Soros já foi no BNDES algumas vezes, né? O BNDES do Mercadante é curioso. E se você pegar o Atlas de fevereiro de 2023, que é quando a gente comenta sobre o discurso da posse do Aloysio Mercadante, a gente está analisando o que ele falou e ele está colocando toda a agenda verde na mesa. Que esse seria o papel do novo BNDES. Mas vamos voltar aqui para a Patrícia Ellen. A CNN obteve uma carta que a Luciana Costa assina. E essa carta foi enviada para o Itamaraty, na qual pede que Patrícia Ellen seja nomeada. Nós queremos a Patrícia Ellen. Veja o empenho. Patrícia Ellen, hoje, é CEO no Brasil da Systemic. Uma consultoria internacional presente em países como Reino Unido, Holanda, Alemanha, Indonésia. A empresa trabalha para o setor privado, para ajudar o setor privado a trabalhar soluções para uma operação de baixo carbono. Beleza. Antes fosse só isso. Quem é Patrícia Ellen, rapaz? Quem é Patrícia Ellen? Vamos voltar ao Atlas de agosto de 2023. Aí vocês vão ver quem que a turma do Lula está trabalhando para emplacar, para comandar a COP. Em 28 de agosto, a Veja publicou a seguinte nota. Haddad recebe plano que prevê fundo bilionário para financiamento verde. Haddad recebeu um plano. Montaram para ele, foram lá levar. Quem foi que montou? Patrícia Ellen. Essa Patrícia Ellen, que era de nomear, foi ela que montou esse plano. Foi levar para Haddad, né? Da Air of Partners. Ela levou recentemente um plano para o Haddad. Um plano de transição ecológica que provee, entre outras ideias, a criação de um fundo para financiamento verde que explore créditos fiscais de empresas estimados em 800 bilhões de reais. Vai, tá fundo, hein? Enfim, olha agora, olha agora. Eu nem grifei de propósito para a gente grifar junto. Quem que está fazendo campanha para a Patrícia Ellen? A turma do BNDES. E qual era o plano da Patrícia Ellen? Bem, a ideia é que o governo avalize os créditos como garantia e o BNDES administre o fundo, rapaz. Mas vejam só. A turma da iniciativa privada monta o plano para financiar o salvamento do planeta Terra. E quem vai tomar conta é o BNDES, que está fazendo lobby para a Patrícia Ellen, que foi levar o plano para o Haddad. Ah, como eu gosto dessas coincidências. Eu adoro essas coincidências. Aí você vai olhar os parceiros, né? Você tem um lead? Lead? Mas é lead? Peraí, o lead? Ah, tá. É porque a Patrícia, ela é secretária de desenvolvimento econômico do Dória. Ah, entendi. Ah, entendi. E também é parceira do Dória no lead, né? Não só fez parte do governo. Entendi. Aí você vê Bradesco, né? Grande Banco. Olha o Pacto Global, que é o observatório da ONU, para acompanhar o avanço da agenda de 2030. SES Mata Atlântica, enfim, tem outras aí. Aí, cadê a Patrícia Ellen? Será que é essa daqui? Não, essa aqui é a Ilona Zabó. Nossa gloriosa Ilona Zabó. Esse daqui é o nosso glorioso Klaus Schwab, né? Nossa, amamos ele. Klaus, boca de mosquito. Mosquito, vai lá e... Picada. Toda vez que ele abre a boca, se prepara. Lá vem mais uma. E... Olha ela, a Patrícia Ellen. Esse daqui foi no evento que ocorreu em maio do ano passado, que quem organizou foi o Arnaldo Jardim, que é o deputado federal pelo Cidadania, São Paulo, muito próximo do Alckmin, e que é o cara que vem tocando na Câmara toda essa agenda verde. Toda essa agenda verde, questão do mercado de carbono, tudo, combustível do futuro, tudo, vem pelas mãos do Arnaldo Jardim. Essa turma aí que tá... querendo colocar as mãozinhas na COP. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Mas calma que ainda tem muito mais. O Bólos participou de uma sabatina. A Globo. E você pode até falar... Ah, na época de eleição, né? As pessoas mudam. Sim, as pessoas mudam na época de eleição. Vem aquele espírito natalino de pedir perdão, de se reaproximar. A gente sabe como é isso, mas deixa lá. Tá ali, né? A Folha de São Paulo. Bólos diz que Venezuela é ditadura e que se eleito não haverá greve de ônibus em São Paulo. Beleza. Mas tá ali. Um regime que persegue o opositor, que faz eleição sem transparência, para mim não é democrático e ponto, afirmou Bólos ao telejornal SP1 da TV Globo, questionado pelo apresentador Alan Severiano, se é uma ditadura. Bólos respondeu. Lógico. É um regime ditatorial. E você fala, ah, o Bólos mudou de ideia porque é questão de eleição. Bom, calma. Vocês que me acompanham de forma mais recorrente, que estão cansados do simplismo, que todo mundo é extrema-esquerda, e vocês tentam entender as nuances dentro da esquerda, tenho certeza que vocês conseguem compreender que o Bólos não é unanimidade. Não é toda a esquerda que gosta do Bólos. Assim também como já tem uma parte na esquerda que já reconhece que Lula é o vassalo do Biden, é o fantoche dos neoliberais, para sabotar toda a América Latina e o Brasil, colocar a serviço do globalismo. Ficou muito claro agora nessa participação dele na ONG. Na ONU, não é ONG não, na ONU. Aí, quem é que vai trazer a... Quando a gente vai falar de Fora de São Paulo, que é a notícia internacional, aquela pergunta retórica, porque aqui na live não é ao vivo, né? Quem é o jornalista que traz as informações lá de fora do núcleo duro do globalismo contra o Brasil? Só tem um, hein? O flautista de Genebra, sempre ele. Quando eu comecei a ler essa nota, eu falei, rapaz, eu vou pegar as coisas do Atlas, quando a gente falou da Rede Futuro, para mostrar o contexto da fala do Boulos, não é aleatório. Só que a matéria do Jamil Chad, ela termina de uma maneira tão sensacional, que eu falei, eu não preciso nem ir atrás do Atlas. Eu não preciso nem pegar o que está nos Atlas anteriores. Obrigado, flautista de Genebra, ao chamar Maduro de ditador, Boulos segue Boric e costura a nova esquerda. A gente tem que olhar todas as coincidências. Na ONU, o Lula chamou aquela cúpula para combater o extremismo e tomou uma chamada do Boric e falou, irmã, tem que falar também da esquerda, né? Não dá para passar pano, temos que ter princípios. E não é só o Boric que também criticou o Maduro. Inclusive, essa ala da esquerda é muito criticada pela chamada esquerda raiz, aquela trotskista, leninista. Mas está ali, ó. A decisão do Boulos de chamar Maduro de ditador ocorre dias depois do Boric cobrar das esquerdas latino-americanas coerência ao defender os direitos humanos e a democracia. Não são os americanos quem denunciam isso. É a própria ONU que no informe detalhado sobre a situação na Venezuela destacou como a repressão adotada por Maduro desde a eleição em julho é sem precedentes. Nesta semana, quem também falou duramente contra o Maduro foi Gustavo Petro. Olha que outra coincidência. E que também faz parte de uma ala da esquerda que é mais globalista, né? Em declarações à CNN, no passado, a esquerda falou que era o porta-voz do império. A CNN, como era em 2016 que o Trump apelidou era a Clinton News Network, né? CNN. Que estava assim, 100% alinhada à Hillary Clinton. É a Globo do Brasil, né? A Globo está para o PT como a CNN está para o Partido Democrata. Então ele deu uma declaração para a CNN, onde afirmou se não houver apresentação dos resultados, não há reconhecimento do governo Maduro. Aí eu falei, não, vou trazer aí as coisas da Rede Futuro, que a gente comentou ao longo dos meses, os eventos que tiveram, que o Juliano Juliano, como é o meu nome, rapaz? Juliano Medeiros, presidente do PSOL, foi lá representando. Boulos também participou de algumas dessas reuniões. Mas está ali, ó. Olha agora. Já Boulos faz parte da Rede Futuro, uma articulação que inclui os partidos do Petro, do próprio Boric, e esse grupo tem um objetivo ambicioso, ser uma alternativa ao Furo de São Paulo. Gente, Maduro atrapalha. Maduro hoje é um problema. Daniel Ortega hoje é um problema. Para a esquerda não é solução, é um problema. A era do Furo de São Paulo já deu. Já deu. A galera não quer saber mais deles. A esquerda que está aí hoje no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México agora também, é a esquerda liberal, progressista, globalista. Se você ficar utilizando só o único rótulo e chamar todo mundo de comunista e a Furo de São Paulo, você não vai entender o mundo moderno. Você quer ficar insistindo nisso daí? Você até pode. As coisas mudaram. Essas pessoas não vão se tornar heróis nem menos malvadas. Mas a agenda, a agenda que hoje o Boulos segue, que o Lula segue, é uma agenda que vem da Europa e vem de Washington. Vem da Casa dos Soros. É de lá de onde vem. É a famosa agenda globalista. Eles continuam gostando do Maduro. Se tiver espaço, eles salvam o Maduro. Se tiver espaço, eles salvam. Tem espaço no barquinho. Mas não dá para você ficar só preso nisso daqui. E o próprio Lula também está nessa. A gente vai falar disso. primeiro com essa nota. Reforma da ONU gera desentendimento no BRICS e reunião termina sem acordo. Ah, rapaz. Esse Lula está demais, né? O Lula está levando discórdia para dentro do BRICS. E desde abril do ano passado, o PepsiCoBat está falando que Lula é o quinta coluna. A quinta coluna é o traidor, né? Rapaz, que coincidência. A reunião do Ministério do BRICS termina pela primeira vez sem a adoção de um comunicado final conjunto numa sinalização explícita das dificuldades do bloco diante de sua expansão. Num canto na história desse mundo, só não era Lula. Traiu o Xi e o Putin para ficar de chameu com o Biden. Presidido pelo Brasil, o encontro se transformou em um impasse sobre justamente um dos pontos mais importantes para o Lula, a reforma e ampliação do Conselho de Segurança. Você acha que a Rússia e a comunada que estão no Conselho de Segurança sabe o que eles querem o Brasil? Eles querem manter um grupo restrito e lá vai o Lula querer. Você quer colocar mais membros, se você coloca mais membros, você dilui o poder de alguns países. Será que o Lula realmente está preocupado em dar mais poder para o Brasil ou é só enfraquecer o lado de lá? Mal-estado em Tamaraty. Segundo diplomatas, o primeiro mal-estado em todo o bloco começou há poucas semanas quando, numa reunião na Rússia, as referências explícitas ao Brasil, Índia e África do Sul foram substituídas por países do BRICS como aspirantes às vagas no Conselho. A retirada do nome do Brasil gerou insatisfação dentro do Itamaraty. Lula confirmou sua presença na culpa que vai ter do BRICS agora na Rússia e como bandeira de sua política externa vai defender que o bloco se mostre unido para defender uma reforma ampla e profunda da ONU. Aí, junte isso com isso daqui, ó. Democracia falhou e permitiu extremismos, diz Lula na sede da ONU. Se eu falar do Lula não é à toa, não é aleatório, não é uma preocupação com a extrema-direita, é muito mais ampla. O Eleva Brasil fala, né, democracias versus autocracias, civilização versus barbárie, discurso batido que só reforça a submissão ideológica do Brasil aos países da OTAN. Leia como submissão do Brasil ao globalismo. Lula prova repetidamente que não está comprometido com os BRICS, com a multipolaridade e com a soberania das nações. Aí a gente tem que voltar. Voltar, mas pelo menos acompanha o que aconteceu em maio, junho e julho em algumas notícias. A começar por maio, o que rolava em maio? Tem um capítulo dentro de um capítulo tem um capítulo chamado Direito, Esquerda e Eleições. Dentro desse capítulo lá no Atlas tem um sub-tema chamado A Crise do Liberalismo. E é falando exatamente isso. A democracia falhou? A democracia liberal falhou, né? Meu Deus, a direita articula ataques ao Ocidente liberal enquanto a esquerda se encanta pelo jeito da revolta contra o Ocidente mais do que nunca os valores liberais precisam ser defendidos. é o que ela tá falando cara, a democracia deu espaço para o extremismo extremismo de esquerda e de direita meu Deus não, não podemos ter isso no Brasil e tava lá em maio. Vem sempre com a editorial do Estadão que é o porta-voz desse tipo de ideia no Brasil. A Estadão Republic com o David Brooks que escreve no New York Times se não tô enganado A luta central do mundo hoje é entre liberalismo versus autoritarismo e os autoritários estão ganhando é basicamente democracias versus autocracias civilização versus barbárie quem vem acompanhando esse debate está vendo e fica claro de que lado o Lula tá liberalismo sob o seu maior teste de estresse Aí em junho essa conversa continua ganha ainda mais corpo no próprio Fórum de Lisboa Gilmar Mendes cita avanço de extremismo e protecionismo certezas de outrora se esgotaram que outrora é o fim da ordem liberal Fundação FHC debate sobre nacionalismo e democracia no Brasil e na Europa Olha o medo do a imagem que a Folha de São Paulo usou Olha o medo do extremismo que ele tem é só de verde e amarelo tá bom entendi William Wack deixava claro aqueles seus mini editoriais se olhando pra cama ali no texto do Teleprompter o mundo que começou no dia D está acabando ele fala é o fim da ordem liberal fim da ordem liberal o Ruxi Sharma que é é um dos caras que gerencia o presidente do Rockefeller International escreveu um texto no Financial Times pra falar que deu errado com o capitalismo sabe a mesma tese capitalismo democracia democracia liberar deu errado e abriu espaço para o surgimento de forças populistas extremistas temos que combater isso é isso que o Lula está falando está debatendo no Brasil mês passado eu não coloquei aqui de agosto mas mês passado teve o evento em parceria com o Cebrap a turma do Fernando Henrique junto com a revista Pedro Moreira Salles pra falar e agora crise do neoliberalismo o que podemos fazer pra combater o avanço e o crescimento dessas forças é o discurso que o Lula está levando e aí no meio desse debate e é o que eu falo pra vocês eu queria muito ver no Brasil crescer uma direita como está crescendo nos Estados Unidos está crescendo na Europa que tem um novo olhar pra situação nacional um olhar mais amplo sem ficar presa em alguns dogmas em jargões e começa a olhar cara vem cá o que é que está dando certo e o que é que está dando errado vamos tentar focar também em algumas outras pautas vamos tentar entender algumas coisas alguns processos aí em junho a gente estava diante da questão da eleição francesa aí você vê o Tiago Reis é da Suno uma gestora acho que de ativos não sei é do mercado financeiro tem até umas notícias aí estranhas que surgiram até com esse próprio Tiago dos Reis dá uma olhada aí que vocês iram olhar e o Pedro Cerise investidor dono do antagonista atualmente aí você vê de um lado fui ver a plataforma econômica proposta pela chamada extrema direita francesa é protecionismo da indústria agricultura nacional aumento de gastos públicos nacionalização de setores estratégicos para mim é um posicionamento mais esquerda que direita a turma não consegue entender que essa discussão esquerda e direita ela está cada vez mais ampla e requer um conhecimento um pouco maior não dá para ficar naquele simplismo de sempre do vamos privatizar tudo e achar que isso vai salvar o mundo aí vem o Pedro Cerise depois da queda da ditadura na França o país nunca foi governado pela direita lá a direita era equivalente ao PSDB de FHC agora está ficando séria e não necessariamente isso vai ser bom nacionalismo nunca deu certo e até perguntava né beleza Japão e Estados Unidos que o diga se tem coisa de você investir na sua própria indústria investir no seu próprio país priorizar o seu país nunca dá certo você tem que priorizar o país dos outros tá bom aí em julho a gente tem um sub-tema dedicado a falar do consenso de Berlim que é o desdobramento do fim do consenso de Washington que também aí vem nos anos 80 com o Reagan toma dos Rockefeller Margaret Thatcher que colocam um novo paradigma econômico que o mundo vai seguindo e vai dando errado e aí a preocupação tá ali o Estadão sempre o Estadão vem sempre pelas mãos do Estadão restaurar a confiança da população declaração de Berlim adverte para os perigos do populismo e deixa um desafio precisamos urgentemente ir à raiz das causas do ressentimento para combater o extremismo porque o extremismo está ganhando muito espaço a gente abordou aquele texto do Michael Hudson a necessidade de um novo vocabulário político que ele está falando essas novas nuances essas novas transformações essas próprias mudanças internas nas grandes bolhas na grande bolha da esquerda na grande bolha da direita se a gente não tiver novos rótulos novas formas de descrever a gente não vai conseguir descrever todo esse fenômeno que está acontecendo e ele fala sobre a direita na Alemanha com suas peculiaridades fala da questão dos Estados Unidos fala da crise dos partidos sociais e democráticos fala de um monte de coisa da mesma forma que os liberais em junho estávamos falando da Le Pen em julho é a vez do Luiz Felipe de Orleans e Bragança que é mesmo liberal Le Pen é direita socialista porque ela quer rever a reforma da previdência como se fosse um dogma não reforma não pode ter previdência não pode de jeito nenhum é um dogma quem está contra está errado tá bom é o posicionamento dele e estava ali do consenso de Berlim de Washington ao de Berlim enfrentamos agora uma escolha entre uma reação populista-protecionista contra todos os conflitos que isso implica e um novo conjunto de políticas que atendem as preocupações das pessoas e esse novo consenso que querem criar e implementar vem pelas mãos do Instituto Sindicate não Project Sindicate que é da turma ligada ao Soros no final do dia Soros e o Bill Gates é o tempo todo as mesmas pessoas então assim pequenas falas do Lula e você tem que saber que o Lula não pensa nas coisas sozinho o Lula não pensa o Lula só fala o Lula pode entender um pouco de Brasil mas de mundo que porcaria que o Lula não entende nada tu acha que o Lula sabe vou aqui querer reformular a Constituição da ONU convocando o artigo 109 tu acha que o Lula leu a Constituição da ONU para convocar o artigo 109 era um pronto na mão dele quando o Lula fala lá não é uma casa de duas décadas Kofi Annan estava aqui desenvolvimento do Ciental tu acha que o Lula sabe que foi em 2004 que o Kofi Annan promoveu o evento Who Cares Wings quem se preocupa vence que é o surgimento da agenda SG não sabe nada só só lendo o discurso que está vindo pronto olhem as forças assim como no governo Bolsonaro você tinha sei lá os conservadores a ideológica os militares o Centrão a Lava Jatista os liberais os bolsonaristas os funcionários de carreira a esquerda que continuou que também era final de carreira o gente que estava lá e continuou na máquina você tinha para menos uns 8, 10 grupos diferentes no governo Lula a mesma coisa dentro das próprias esquerdas existe um choque de ideias e o que está ganhando o corpo o que está vencendo quem está mandando no Brasil é essa esquerda globalista é a esquerda globalista tem que entender por isso que essas pautas estão avançando tanto por isso esse foco gigantesco nessa questão ambiental isso não é aleatório não é aleatório e para encerrar a gente falar de Twitter e tudo mais a resistível ascensão do nacional populismo se esta breve descrição do laboratório ultraconservador fizer sentido então teremos um roteiro para a reação dos democratas em todo o mundo os democratas tem que reagir porque está em crise como o Lula disse quem que fala isso o organizador das obras de grance no Brasil é de brincadeira né e aí o Breno Altman é jornalista de esquerda dessa velha esquerda comunista pronto esse dá para chamar de comunista combater extrema direita virou o álibi perfeito para a rendição de setores e lideranças de esquerda ao liberalismo como tudo que importa seria combater o perigo oferecido ao sistema democrático liberal pelo neofascismo abraçam-se a ideologia burguesa sem constrangimentos esse diagnóstico do Breno Altman não é para a direita ele não está falando com a gente ele está falando para os seus seguidores na linguagem que os seus seguidores entendem esses são os desafios diante de nós são os desafios da nossa era anos 90 foi o processo de redemocratização foi FHC foi Collor foi FHC anos 2000 você teve o próprio Lula aí sim você tem uma prensa forte do foro de São Paulo a nossa era o que? é o agigantamento do poder judiciário é uma coisa que está se vendo no mundo inteiro um crescimento vertiginoso de censura ao redor do mundo e a mudança da era está no fim de uma era estamos diante do fim de uma era para uma nova era para onde a gente vai não faço ideia sei que até novos posicionamentos também mais à direita lideranças também vem surgindo e vale a pena ficar de olho mas vamos lá vamos continuar que tem mais coisa aqui Twitter e volta a pedir desbloqueio no Brasil a Mônica Bergamo diz que no documento que eles enviaram eles afirmam que a Raquel de Oliveira que vai ser a representante legal deles no Brasil vai despachar em escritório físico em endereço conhecido onde poderá receber citações e intimações e pede desbloqueio da rede foi mal aí a Globo vai além meia noite de hoje já hoje já dia 27 o que falta para o ministro definir se libera o Twitter no Brasil aí vai trazer com os pormenores a Globo falou diretamente com interlocutores da corte e disseram que o magistrado iria começar a analisar o material na mesma noite ontem mesmo será que volta hoje? será que não ia voltar hoje sexta-feira aquele dia que não decepciona o Twitter é de volta ia ser bem bacana e aí o que é que precisa para voltar? regularização da representação do Twitter no Brasil bom, já tem a Folha de São Paulo a Mônica Bergamo mostrou isso segundo ponto bloqueio de nove perfis e o terceiro ponto pagamento da multa de 18,3 milhões desta forma os advogados do Twitter afirmam que a petição oferece o integral cumprimento das determinações do ministro e quem são os advogados que assinam isso? escritório Bermudes você conhece algum grande advogado no Brasil com o sobrenome Bermudes e era o Neto Rosenthal Elon Musk com a nata do establishment trabalhando para ele bom precisava bloquear os perfis o item informa que bloqueou os nove perfis precisava pagar multa plataforma paga a multa de 18,3 milhões e pede fim da suspensão no Brasil tudo na notícia de ontem aí tem que falar umas coisinhas a mais tá boa viu eu sou bom nisso vai não vou ser não é sendo arrogante não eu sou bom nisso daqui no vídeo de ontem e de anteontem deixa eu ver no de ontem aqui no canal e de anteontem para vocês era noite para a média de manhã para mim foi ontem os dois vídeos mas eu fiz uma live ontem no canal secundário que era anteontem para vocês à noite e eu estava falando como eu estava observando esse banimento do Twitter e aí eu trouxe esse assunto no vídeo ontem amanhã eu falei ó gente o banimento do Twitter ele traz algumas coisas aí que levaram por criar problemas no debate público porque você isolou as bolhas e eu comentei para vocês falei que eu estou vendo um crescimento de um discurso mais radical dentro da direita você não gosta dessa palavra então não sei um discurso mais duro qualquer coisa mas para mim tem uma galera aí que está passando demais do ponto mas demais 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 em diversas coisas não só em relação a Bolsonaro passando demais do ponto em muita coisa é turma dos super corajosos que tudo agora é um debate sobre coragem e frouxidão falei sobre isso falei sobre a esquerda também e eu não tenho nenhuma ferramenta não tenho nada tenho apenas os meus olhos e o feeling e o sentimento está ali né agora pesquisa com o bloqueio o Twitter sofre queda de 73% em interações sobre política e vira uma bolha uma bolha bolsonarista se antes do bloqueio o debate no Twitter era realizado por seguidores de esquerda e direita e eu falei gente quanto tempo tem que vocês não estão vendo aí aqueles prints olha o que Felipe Neto falou olha esse absurdo o que a pessoa de esquerda falou após a suspensão da rede no país a conversa passou a ser ditada apenas por perfis de direita e perfis de uma bolha dentro da direita que continuaram acessando via VPN a partir de medidas das medidas restritivas o Twitter se tornou uma bolha autorreferente do bolsonarismo quem ficou por ali foi um segmento mais radicalizado da direita é exatamente isso que nem gosta de Bolsonaro os centros políticos e a esquerda não estão lá o que vemos na rede é um discurso raivoso anti-institucional ele está reclamando de tudo mas você não pode nem perguntar qual é o plano que eles te cancelam pesquisa feita pela FGV eles estão falando para si pregando para convertidos não atingem ninguém e as vezes as pessoas não percebem isso o pensador acredita que a suspensão do Twitter se mostrou eficaz não sei pra quem né e que por isso pode se tornar um importante case nos debates sobre regulação das plataformas digitais no mundo não só pra isso né mas até pra como é que a gente pode fazer pra proteger principalmente a esquerda e o centro vamos deixar essas pessoas falando sozinha porque você vai deslocar sempre vai ter gente dois lados no mínimo dois lados o ser humano gosta de de bater boca se só tem um cara da direita pra bater boca a direita vai começar a brigar entre si então tem que ter a esquerda pra brigar com a esquerda se não vai ficar brigando entre si e aí o globo nem esconde né o blue sky recebeu 2,6 milhões de usuários a maioria brasileira a maioria de esquerda né chegaram lá ficou a bolinha do amor não tem nada sobre o discurso no blue sky a pesquisa não se preocupou com isso não se preocupou em saber se no blue sky o ódio venceu ou se o amor venceu se está tendo algum tipo de briga se está tendo algum tipo de confusão não não tem isso não tem está de boa eles não querem que você saiba o que está lá o que a gente está vendo de nós é literalmente um experimento é um experimento o Brasil é um laboratório realmente é um case não tem como negar e por isso que eu acho que falei acho que tem duas semanas eu acho que a gente pode estar diante de uma revolução colorida é muita coincidência tudo que aconteceu da forma como aconteceu as pessoas se deixaram levar é as pessoas realmente se deixaram levar não tem nem o que falar sobre isso eu cheguei a ponderar olha gente o Elon Musk já regou lá atrás ele pode arregar de novo olha quem são os advogados olha isso aqui olha aquilo outro para o Elon Musk não é um cara assim direita se o Elon Musk realmente fosse ficar direita direita para valer acho difícil de ter os contratos que ele tem por exemplo o chamado complexo militar norte-americano complexo industrial militar acho que é muito difícil você não coloca um foguete em órbita ah vou montar aqui um foguete e jogar lá peraí cara isso aí tem coisas que levam em consideração soberania nacional segurança segurança de uma nação peraí não é assim que funciona não é Lamosk cuidado aí amigo então assim a galera se deixou levar eu falei olha as denúncias que ele está apontando agora gente basicamente são as mesmas denúncias que ele apontou em abril no twitter files e o clima no brasil subiu muito e muita coisa seguiu avançando muita pauta nem deu tempo de comentar em vídeo mas foi para no ato algumas questões da economia algumas questões de agenda verde coisa do lula enfim alguns ministérios fazendo acontecendo no período de eleição onde olha como está o período de eleição basicamente virou um processo de desgaste da imagem de bolsonaro tomando culpa bolsonaro sempre umas análises bem simples bem superficiais da coisa como se não enfim a gente já debate isso todo santo dia não vou me aprofundar tanto mas dá um ponto aí a gente vai botar assim uma vírgula vírgula ou abre um parênteses e a gente vai voltar ontem a folha de são paulo comentou sobre isso daqui e se eu não me engano a revista oeste já tinha comentado sobre isso até primeiro que a folha de são paulo ministro manda soltar denunciado no 8 de janeiro após cometer erro sobre tornozeleira bom beleza ele mandou soltar um homem denunciado pelos atos do 8 de janeiro e preso por engano por 3 meses por erro do magistrado após ser detido no 8 de janeiro Kelson de Sousa Lima estava em liberdade provisória desde março de 23 e havia obtido autorização do supremo para mudança de domicílio de Jundiaí para Massapê no Ceará em ofício de rotina para verificar se ele cumprir as medidas cautelares o ministro se enganou ao acionar a secretaria de administração penitenciária de São Paulo que disse que a tornozeleira estava inativa o denunciado havia trocado o aparelho de monitoramento quando foi autorizado a se mudar para o Ceará a troca segundo a defesa de Lima ocorreu em setembro de 23 na ocasião a própria justiça do Ceará informou o supremo que o denunciado havia comparecido à comarca de Massapê para dar sequência ao cumprimento das medidas cautelares ainda assim o homem voltou a ser preso em junho sob acusação de violação de medidas cautelares ele teve também bens e contas bancárias bloqueadas pela ordem do ministro e a defesa dele argumentou que o mandado de prisão havia sido cumprido sem que ele tivesse a oportunidade de esclarecer que não era mais monitorado pelo estado de São Paulo mas pelo Ceará o cara fez tudo certo tudo certo a PGR acolheu os argumentos e se manifestou a favor da soltura Paulo Godet apontou que o denunciado estava comparecendo semanalmente aos vídeos de Massapê e não havia ultrapassado o perímetro de monitoramento eletrônico por isso o PGR argumentou que Lima foi preso pela segunda vez por erro de procedimento do ministro a advogada de Lima Daniela Teles de Camargo Padoan disse que o cliente sofre transtornos quando foi solto pela primeira vez ele passou a morar com a irmã em Jundiaí mas ela se expulsou de casa em 2023 ele então se mudou para a casa de uma tia em Massapê que passou a ajudá-la com moradia ainda segundo a defesa segundo a advogada Lima estava no acampamento dos Atos de 8 de Janeiro porque morava na rua a defesa argumenta que ele viajou para Brasília em 2022 para tentar mudar de vida mas não conseguiu emprego essa é uma de várias histórias uma de várias histórias ontem Bolsonaro até gravou um vídeo o vídeo é tão triste assim não vou nem colocar porque só de falar vocês já vão entender Bolsonaro está com a criança no colo mais cinco meninos o pai das crianças está preso pela questão do 8 de Janeiro e ele fala cara é o que eu chamo de órfãos de pai vivo 17 anos de cadeia um absurdo isso que está acontecendo todo dia você vê uma história e vocês sabem o tipo de pessoa que está recebendo essa pena 17 anos não é o cara do ligado a algum tipo de facção aí mesmo na matéria que a Folha de São Paulo está apontando um erro do ministro que levou uma pessoa a ficar três meses presa de forma injusta olha a imagem que a Folha de São Paulo coloca no fim da nota atos no aniversário de um ano dos ataques golpistas sem anistia para golpistas e seus financiadores é isso que a Folha de São Paulo quer dar destaque o cara foi de forma injusta a luta falando de sem anistia golpista pelo amor de Deus é muita falta de empatia muita falta de empatia aí Bolsonaro que já tinha comentado isso no vídeo que postou ontem a CNN aqui deu essa nota sucessão na Câmara Bolsonaro coloca a pele da anistia em negociação com Hugo Mota Bolsonaro consultou o líder dos republicanos Hugo Mota sobre a disposição dele em colocar o projeto que anistia os presos do dia 8 em votação caso ele seja eleito presidente da Câmara dos Deputados pois bem Mota segunda por a CNN disse que poderia pautar o texto caso esse venha a ser desejo da maioria da casa não se comprometeu no entanto a defender a aprovação da proposta o candidato tenta evitar confrontar o governo visto que busca apoio tanto da esquerda quanto da direita para manter o favoritismo pela sucessão do Lira segundo relatos Bolsonaro teria dito compreender a posição do parlamentar embora defenda que a proposta corrigiria o que considera injustiças contra os presos vou tomar só água aqui estou meio doente hoje a garganta está ruim mas vamos que vamos está melhor mas está menos pior do que eu imaginar porque ele está tossindo ao longo do vídeo mas vamos lá Bolsonaro entrando em campo na questão da disputa pela presidência da Câmara abordando a situação da anistia aí o deputado Marcelo Van Hatten mais uma vez se coloca como candidato e eu acho que o Marcelo Van Hatten ele faz uso de alguns subterfúgios que eu acho que não são justos não vou falar que é desonesto que é uma palavra dura mas eu acho que ele está sendo ele não está dando a informação acho que da melhor forma possível eu acho que ele não está levando as pessoas a fazer um bom julgamento sobre a situação inclusive eu acho que o tipo de fala o tipo de pronunciamento que ele faz acaba por criar uma certa animosidade da direita contra qualquer tipo de movimentação que possa ser feita em torno aí da disputa pela presidência da Câmara e vejam só escute isso aqui Peço, queria ouvi-lo um pouco sobre as eleições à mesa diretora da Câmara e do Senado no ano que vem o senhor apresentou o nome do senhor como possível candidato à disputa da presidência da Câmara e queria ouvi-lo sobre isso o senhor mantém esse plano ainda está de pé essa iniciativa de concorrer à presidência da Câmara e há sobre esse assunto uma certa aparentemente uma divisão entre os parlamentares da oposição Mala que defende que haja candidatura própria e tampam, por exemplo o nome do senhor como presidente da Câmara outros que aceitariam que houvesse uma composição com algum candidato do centro desde que esse candidato o deputado do Centrão se comprometesse com a pauta por exemplo da Anistia ao 8 de janeiro senhor, como é que o senhor vê esse cenário e mantém essa disposição de concorrer no ano que vem à presidência da Câmara porque acha que seria importante a candidatura própria Vitor, eu continuo achando importante a candidatura própria sim e vou elevar o tom nessa discussão inclusive publicamente porque nós eu digo nós como oposição apesar de eu ter colocado a candidatura minha nas últimas 3 vezes eu obviamente sou parte de um grupo de oposição que é mais permanente então eu não fujo da minha responsabilidade como membro eu já sou vice-líder da oposição mas eu entendo que a oposição eu não fujo como membro tem 3 eleições seguidas que tu coloca teu nome na urna peraí pô é a 4ª vez que tu vai fazer isso Marcel se controla isso Tadão não fujo que tu tá aí nas últimas 3 vezes tu fez que pensamento coletivo de grupo é esse tu tá representando que grupo se fosse partido novo né com seus 2 deputados 3 deputados que tinha tá bom como um todo nesse ponto errou 3 vezes Arthur Lira quando foi candidato à reeleição e teve o apoio de nós eu digo nós como oposição apesar de eu ter colocado a candidatura minha nas últimas 3 vezes eu obviamente sou parte de um grupo de oposição que é mais permanente então eu não fujo da minha responsabilidade como membro eu já sou vice-líder da oposição mas eu entendo que a oposição como um todo nesse ponto errou 3 vezes a oposição errou 3 vezes porque não apoiou a candidatura dele né rapaz beleza Arthur Lira quando foi candidato à reeleição e teve o apoio de uma parte expressiva da oposição já era o Arthur Lira que tinha enterrado o voto impresso que tinha mantido Daniel Silveira na cadeia e que tinha evitado a instalação da comissão especial que trata da prisão após condenação em segunda instância que podia ter mantido o Lula inclusive na cadeia e mesmo assim uma parte importante da oposição decidiu fazer acordo com ele peraí tá aqui deixa eu ver 1 minuto e 21 deixa eu ver quantos votos o Lira teve pra eu não errar o número votos Lira Lira foi eleito com 464 votos no primeiro turno fechou a fatura mas fechou a fatura bonito a dita oposição porque ó o pele raiz ia votar no Lira de qualquer jeito de qualquer jeito o pele raiz ia votar no Lira você confia no pele raiz pele raiz é centrão sendo muito bondoso muito bondoso a turma mais a direita de oposição dá um 100 um 100 464 vamos botar até mais vamos botar mais vamos falar vamos falar que tem 160 pra fazer uma conta mais fácil tem 160 deputados bolsonaristas até o pele raiz vai votar no Marcel Van Raten 464 menos 160 dá quanto 304 pronto o Lira venceu mas pelo menos perdeu de pé que é melhor do que ganhar de 4 né Marcel cara esse cara é desonesto agora eu vou falar porque eu fiquei com raiva agora porque é muita cara de pau algumas coisas gente é o mesmo o Lira ele começa a colocar no coração das pessoas o veneno deve ter aprendido com o Deltan Dallagnol a falar assim né em minhas palavras aquele descarado também aí vai colocando não é o mesmo moleque que fez isso é o mesmo moleque que fez aquilo então a oposição errou e era pra ter feito o que era pra perder em pé né Marcel sabe o que sabe o que o Marcel quer que você faça sabe qual era a manchete honesta eu queria ver um jornal de direita com sangue no olho bota assim ó Marcel Van Raten defende em live para a revista Oeste que o PT é quem deveria ficar com a primeira vice-presidência e a CCJ ou até melhor Marcel Van Raten defende que o PL não merece ficar com a CCJ nem com nenhum cargo na mesa de diretora e que esses cargos deveriam ficar na mão do PT para o bem do Brasil que é para o bem do Brasil porque é melhor perder em pé do que ganhar de quatro não ter apoiado o Lira não ter subido no bloco do Lira significava que o PL com maior bancada ia entregar o lugar da maior bancada para o PT quem que escolheu a primeira CCJ era o PT Lira teve votação mais expressiva da história 464 votos para o Lira perder você tinha que ter 257 tu acha que vai ter uma candidatura de oposição com 257 mas foi errado porque não apoia esse miserável esse cara é desonesto aí fica com essa linguinha botando veneno olha o veneninho olha o veneninho olha a picadinha da cobra do Marcel é a cobrinha o novo é a cobrinha são as cobrinhas do novo cobrões da Índia lá vai os cobrões da Índia os cobrões da Índia vem lá é as nágua uuuh tô me vendendo no coração do povo aí o povo fica revoltado Bolsonaro vendido por CETRAN não sei o que olha lá os deputados bolsotristas do PL estão tudo de 4 pro Valdemar não dá uma explicação básica para as pessoas que é a questão que envolve números números a regra dos 46 para você ter obter um espaço na mesa diretora o tamanho da bancada e a proporcionalidade para a ordem das comissões qual era o ganho real de não ter apoiado o Lira é o que ia perder de pé ele fala isso porque o partido dele tem 3 deputados então se ele apoiar o Lira e se ele não apoiar eles não vão ter nada nada eles serão os últimos a escolher em qualquer coisa então tanto faz como tanto fez é uma fala para jogar para a torcida para lacrar é um lacrador só eu não aguento mais os cobrões da Índia é os cobrões da Índia com esse cabelo é de água oxigenada ainda tenho que aturar o povo botar no dia urgente urgente por que isso aqui é urgente eu clique baixo mas vamos voltar eu tô eu fico nervoso com desinformação isso é mentira isso é desinformação mas braba vamos continuar porque eu sei o que vai acontecer no final do dia eu sei o que vai rolar quando der janeiro o povo simplista que não quer se informar não sabe como é que funciona nem uma votação básica ai a direita não apoiou o Marcel não apoiou os cobrões da Índia do Novo os cobrões que votaram nele se arrependem porque estão vendo que a promessa de apoio para pautas conservadoras foi muito aquém daquilo que nós precisávamos inclusive nós tivemos o líder da oposição visitado em casa teve casa invadida na verdade pela polícia federal e o presidente da câmara Arthur Lira nem um tweet em solidariedade ao líder da oposição que teve as suas prerrogativas parlamentares absolutamente violadas nem um tweet se dignou a fazer então eu dessa vez vou colocar mais forte esse tema na mesa mais cedo como está acontecendo agora estamos em setembro da vez passada eu concorri dois dias antes da eleição dessa vez eu estou desde agora dizendo que estou me colocando à disposição mas também digo de forma bem clara que entendo que outro candidato de preferência do PL pode ser mais viável do que a minha candidatura até porque o PL tem uma capilaridade um partido muito maior tem o partido do presidente Bolsonaro é importante porque também só do ponto de vista estratégico nessa eleição a gente tem postas três candidaturas se são 503 deputados federais com quatro candidaturas e uma oposição que tem entre 120 e 30 votos significa que a gente já tem um quarto dos votos a gente precisa só trabalhar um pouco mais para ter a garantia de entrar no segundo turno e talvez vencer a eleição com candidato de oposição talvez vencer é o cobrão da Índia cabelo de água oxigenada mas é um desonesto fica enganando a população querendo vender falsa esperança ainda fala não precisa ser o meu nome não pode ser alguém do PL é a picadinha do cobrão da Índia aí o povo vai lá eita pulado por que você não colocou o seu nome você traiu a direita melhor perder pedra do que ganhar de quatro não se medem as consequências tem quatro candidaturas é o Mar, Brito e Hugo Motta nas três já tem seria uma quarta tu quer me convencer que vamos supor segundo turno é o Mar versus Marcel a Câmara vai votar no no Marcel vai votar vai o Centrão vai votar no Marcel porque o Amar o Amar é feio né ele come acarajé é baiano se for o Brito não a gente vai votar no Brito porque o Brito é de Jiquié se for contra o Hugo Motta não também vai votar no Hugo Motta não não vai não vai votar a gente vai votar no Bolsonaro não é bolsonarista não né o cobrão da Índia a gente vai votar no cobrão da Índia é muita desonestidade e ninguém rebate um discurso desse beleza que entrevista não é debate também né mas essa assim depois que entrevista passa não custa você rebater uma coisa dessa porque no final do dia é esse o tipo do discurso que se você entra no Twitter com VPN você vê que fica rodando promovendo desinformação ataque entre as pessoas um xingando o outro e não se resolve nada nada não se resolve nada nesse país porque ninguém consegue tentar traçar um plano minimamente lastreado na realidade as iniciativas e as propostas que normalmente são colocadas na mesa são sempre coisas irreais que você olha no número no final do dia você fala assim número não passa não vai avançar cara dentro do campo do possível não tem nada que a gente possa fazer não esquece o campo do possível vamos ser utópicos esses outros três candidatos do Centrão vai ser um candidato que não abrirá um processo de impeachment contra o presidente Lula se for necessário e eu entendo que é sim então não adianta a gente de novo querer votar em alguém que vai e prometer mundos e fundos agora e não vai entregar depois o que foi prometido o Centrão é um dos grandes problemas do Brasil se não o maior e nós estamos percebendo isso agora justamente com esse caso do PSD que não tem dado os votos para abertura do impeachment de Alexandre Moraes então não adianta insistir nessa velha estratégia de tentar acordo com o Centrão porque no fim das contas eles sempre estão ao lado de quem tem poder e grana e hoje quem está no poder e tem grana é o PT acordo não faço o acordão do Centrão ô cidadão se o Centrão está sempre fazendo acordo se está sempre fazendo acordo por que então eles não vão fazer o acordo e eles são maioria junto com a esquerda você no final de sua fala deixou claro então pelo menos é melhor ficar com as comissões ficar com a CCJ da vida e tentar barrar alguns dos interesses do governo Lula dificultar pelo menos não dificultar quem sabe pegar uma a CF CC se não me engano que é a Comissão de Fiscalização Transparência e Controle aquela comissão que a Bia Kissa estava lá toda hora levava um ministro para questionar para o menos estava incomodando sabe é o tempo todo isso é o tempo todo é saladainha e o povo fica aí aí fala o que o povo quer ouvir aí você bota no veneno você fala o que o povo quer ouvir sacode o chocalhinho tem que pegar vou ver se é um assalto tem que pegar enfim é um chocalho um chocalho nele naquele lugar porque o cobrão da índia precisa de um chocalho para ser realmente uma cobra que linguarudo ele é é um absurdo gente é um absurdo você pode gostar dele pode ser combativo aí ele luta contra o Lula mas o que ele está falando é pura desinformação ele está fazendo política em cima de uma pauta séria e não apresenta nenhum tipo de proposta nenhum tipo de resultado eu não aguento mais esse tipo de deputado puxando aqui também a discussão para outro campo só para falar de duas coisinhas a mais para terminar o vídeo Estados Unidos Marcos Zuckerberg Zuckerberg agora é de direita ele mudou ele mudou mudou se identificou agora como libertário supostamente contratou uma empresa de relações públicas próxima aí dos republicanos para tentar reabilitar sua imagem e consertar o seu relacionamento com o Trump o que é que você acha disso? eu tenho certeza que se você olhar vai ter uma mania de falar isso aí mesmo ele mudou as pessoas mudam ele viu que ele está errado a galera a galera abraça muito fácil muito fácil mas muito fácil muita coisa ontem a Paula deu RT aqui nessa postagem está ali falando melone atlantista outras pessoas a gente comentou sobre isso e aí ela fala assim né a esquerda passou as últimas décadas sendo marionete de bilionário agora a vez da direita servir com seu instrumento usemos o cérebro em vez de comemorar o fato de que Zuckerberg está virando de direita reparem que é a direita que já já vai estar virando Mark Zuckerberg gente não dá pra todo mundo ser comunista a gente precisa ter alguns rótulos melhores todo mundo é comunista o Klaus Schwab não é comunista não é e a Meloni também não é por mais que está na mesma foto os dois juntos muito menos ela é Musk a gente tem que ter um entendimento um pouquinho mais profundo das coisas até com o movimento no Brasil os rumos que a direita quer seguir porque está todo mundo batendo cabeça está todo mundo batendo cabeça e a gente encerra com essa esse perfil ele normalmente imposta a hipocrisia da galera da esquerda que tudo é fascismo ele fala assim ele bota a notícia Twitter entrega papéis e cumpre ordens judiciais para poder voltar a direita deveria aprender a não confiar em bilionários mesmo que seja o Elon Musk deixa aí de autocrítica a direita ela precisa fazer às vezes autocrítica com relação às suas lideranças sabe as pessoas que sei lá acabam por como é que eu posso falar influenciar o debate público na direita mas fazer uma autocrítica sabe que faça sentido é falar porque a única autocrítica que existe na direita é chamar Bolsonaro de frouxo covarde safado e todos os ismos e istas possíveis Bolsonaro está liberado dos outros não eu fico maluco quando eu vejo isso gosto do Jair seguirei ao lado dele falei lá atrás e sei lá vendo os últimos dias é a própria questão da eleição eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que não subiu em um determinado trenzinho não subi não subirei não subirei em trenzinho nenhum subi o meu trenzinho lá em Feira de Santana Rocheane minha candidata vereadora só esse trenzinho que eu estou subo no trenzinho do Ramagem e do Carlos Bolsonaro Carlos inclusive dois 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 cinco dois só o resto aí cada um que escolha aí o seu caminho o que eu vejo é muita ingratidão sabe é é muito batendo no peito que faz que acontece mas na hora mesmo refletam qual Brasil vocês querem qual caminho que vocês querem para a direita vocês querem ver a coisa avançar vocês querem ver assim ter algumas vitórias vocês querem ter algumas vitórias tem que começar a traçar um plano diante da realidade que é dura é muito injusta somos um grupo minoritário no Brasil a direita é minoritária é minoritária mesmo a maioria é o centrão depois vem a esquerda na verdade a direita é maior do que a esquerda no parlamento só que a esquerda tem várias pessoas na máquina tem as ONGs tem a imprensa o centrão também tem a gente não tem nada tem canal no youtube e contar no instagram e no twitter que não é muita coisa e tem as tias do zap é a única coisa que a direita tem que realmente faz diferença elas vão voltar viu tem a galera aí que tá cantando de gala nos últimos dias vocês vão ver a ira das tias do zap vê-se aí com gracinha que vocês estão aí bolsonar vocês ficam de gracinha eu tenho certeza até conversei com a tia eu tô vendo aí tem muita gente satisfeita com as coisas que estão rolando vocês estão insatisfeitos vai lá solta os cachorros tem gente que merece realmente ouvir muita coisa nos próximos dias com o twitter voltar e a população voltar se manifestar que nas outras redes a coisa é muito muito linda o amor vence nas outras redes onde a viola canta bonito é lá no twitter e é onde o povo molda suas opiniões principalmente jornalistas influenciadores eu quero ver surgir no Brasil uma direita com a visão um pouco mais ampla de sociedade mais preocupada com outros aspectos seguindo caminhos similares o que tá acontecendo na Europa não quero igual quero coisa similar umas preocupações similares tipo como é o Trump nos Estados Unidos eu vejo todo mundo falando do Trump Trump, 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 Trump Trump, Trump mas na hora de copiar parte do que tá sendo feito lá ninguém quer entrar nesse âmbito você gosta do cara mas você não quer copiar meio que nada do que ele tá propondo Trump tá sendo o tempo todo chamado de nacionalista econômico o que é que isso significa vamos tentar entender que movimento é esse America First Make America Great Again o que é que isso significa não é só um slogan vazio Trump e a turma lá porque tem mais tempo até pra estudar e tudo mais a direita lá é muito mais antiga pô, a galera tem um plano tem medidas que vão colocar em mesa tem direcionamentos sabe, até o próprio olhar do Trump pra questão da moeda o que fazer não só pra manter o dólar forte pensando na economia mas pra pensar também na própria soberania nacional do país lá ele tá pensando nisso no Brasil tá se discutindo um drex que é pra controlar a sua vida lá o Trump tá preocupado em soberania segurança nacional no Brasil é com fisco não tem como dar certo não tem como dar certo desse jeito não tem como dar certo fico por aqui igual meu trabalhinho quiser dar um pouco mais passando no canal tem um botão de valeu tem o Patreon na descrição e o Atras brasileiro né vocês já viram é o único registro não tem não pode debater a única forma de entender o Brasil dela lula é ver o Atras compartilhe volte amanhã e eu deixo aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui